Diga Interior, oferecimento Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe o seu celular. Valorize imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E vivem de moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo. Muito bom dia, amigos do Diga Interior. Começa mais um programa. E na manhã de hoje, nessa manhã de sábado maravilhoso, eu tenho um convidado que, além de um advogado extremamente competente, professor, doutor em direito empresarial, e é meu amigo, o doutor Juliano, é o nosso convidado. Doutor Juliano, é uma satisfação imensa tê-lo aqui no Diga Interior. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Tedesco. É um prazer imenso estar aqui com você, participando desse seu programa maravilhoso, líder de audiência, já estou sabendo. É, tá bacana. Meu amigo particular, de grandes jornadas, de grandes jornadas, né? E é um prazer mesmo estar aqui. É, doutor Juliano, nós somos advogados, né? Já tivemos aí alguns embates no dia a dia. E aí, doutor, a sua especialidade, para quem está em casa assistindo, porque nós passamos no interior todinho aqui de São Paulo, no interior de São Paulo, de Catanduva, Olímpia, vamos até Prudente, Aracatuba. Então, o programa abrange uma área muito grande. E muita gente talvez não conheça o doutor. A sua especialidade qual que é, doutor? Doutor Tedesco, veja bem, é aquilo que eu falo sempre para os meus alunos. O direito hoje, ele se iguala, ele se equipara à medicina. Hoje, o profissional de direito, ele não pode fazer clínica geral. Hoje, o mercado não comporta mais isso. Eu estou formado há 31 anos. Correto. Então, o que eu decidi de alguns anos para cá? Como eu trabalhei, eu fui advogado em uma grande operadora de plano de saúde aqui em Rio Preto, eu fiquei 12 anos na chefia do jurídico, eu me dediquei muito à área médica. Entendi. Aprendi muito na área médica, erro médicos, planos de saúde. Então, o que eu, hoje, eu advogo nesta área, erro médico, área médica, é conhecida como biodireito. E também advogo na área do consumidor, do código consumidor, recuperação judicial, falência, execuções. Por quê? Porque eu fui professor de direito, aposentei agora o ano passado, por mais de 15 anos nesta área. Tenho artigos escritos, né? Então, hoje, basicamente, eu advogo nessas duas áreas. E agora, me diz uma coisa, doutor. Nós estamos vivendo uma pandemia aí, que o assunto pandemia vai e a gente acaba voltando com ele. Já tem aí praticamente um ano, mais de um ano de pandemia. Abalou bastante a vida do advogado? Atrapalhou o ganho? Como é que está? Como é que o senhor vê aí os colegas advogados? Antônio Dandeschi, como toda profissão, abalou, claro. Embora hoje a justiça, os tribunais estejam trabalhando de forma remota, mas não é como presencial. Por exemplo, uma audiência, hoje ela é feita virtual. O juiz, coitado, ele faz o que ele pode, mas nunca... É diferente, né? É claro que é diferente. O juiz tem que olhar na cara, no tete-a-tete, no olho do réu. Da testemunha. Da testemunha, sentir. O juiz, ele é obrigado, coitado. Eu até tenho dó de... A distância, entender o que está acontecendo. Mas, assim, financeiramente está atrapalhando a vida dos advogados. Muito, muito, muito. Assim como nas empresas. Sim, eu conheço vários colegas que fecharam o escritório. Vários. Ex-alunos meus que me ligaram. Olha, professor, estou fechando o meu escritório que eu não tenho condições nem de pagar a minha secretária. Entendeu? Graças a Deus, eu tenho 30 e poucos anos de formada, de exercício. Tenho uma carteira de clientes e vou levando, mas realmente afetou sobremaneiramente, não só o advogado, mas como toda a classe profissional, médico, engenheiro, enfim. Claro que afetou. Todos, todos. Sim, claro. Com certeza. Agora, diz uma coisa, doutor. É, obviamente, que essa crise aí, gerada por essa pandemia, pelo vírus, ou eu costumo dizer que não foi nem tanto pelo vírus, foi mais pelos decretos inconstitucionais de prefeitos e governadores, que eu acho que é o grande responsável pela crise, minha opinião. Mas independente. Eu diria o seguinte, a empresa hoje, o senhor como advogado, que atua na área de recuperação judicial, na área de falência, as empresas, obviamente, foram muito prejudicadas. A solução jurídica para esse empresário que está em dificuldade, porque os compromissos não param, os boletos não param, a folha mensal, os impostos. Qual a melhor solução? Talvez, é claro, que tem que estudar caso a caso. Mas, assim, num plano geral, qual que seria a solução para uma empresa que está enfrentando essa pandemia e atravessando dificuldade financeira? Veja bem, doutor Tedesco, realmente, eu, particularmente, tenho muita pena do empresário brasileiro, principalmente do micro empresário, do pequeno empresário. Porque o grande empresário, ele tem a sua estrutura financeira, ele tem o seu reforço de caixa, ele tem o capital de giro próprio, as grandes empresas. Veja que uma, um fabricante de, uma montadora de veículos, um reclama da pandemia, o que que ela fez agora recentemente, algumas, algumas montadoras. Simplesmente dispensaram os funcionários, fecharam, fecharam as fábricas, mas eles têm recursos financeiros para isso. Tem recursos financeiros, por quê? Acabou o dinheiro no Brasil, vem da matriz. É só dar um alô lá para a matriz na Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália. Agora, já o empresário pequeno... O coitado do micro empresário, ele vai se recorrer aonde? Ao Banco do Povo? Não, às vezes eu não tenho dinheiro aí para pagar a rescisão, né? É muito simples, é só você dar uma volta ali na Avenida Alberto Andaló, que é o nosso coração, nosso cartão postal de Rio Preto, olha quantas placas de prédios, edificações, com placas de aluga-se, quantas empresas tradicionais... Mas talvez esse empresário que já resolveu aí passar para o vêndice e para o aluga-se, ou seja, ele já encerrou, será que se ele tivesse procurado um advogado para tentar ali uma recuperação judicial, seria uma alternativa ao fechamento? Hoje é a única alternativa que o empresário tem. Que é o quê? A recuperação judicial. É a recuperação judicial, por quê? Ele... Não, vamos fazer o seguinte, a recuperação judicial. Vou chamar o intervalo e aí eu quero entender tudo de recuperação judicial e tenho certeza que você que está em casa nos assistindo vai aprender muito sobre a recuperação judicial, que pode ser uma alternativa do empresariado brasileiro, do nosso empresariado aqui do interior de São Paulo, é atravessar essa fase de pandemia, porque essa curva nunca chata e fica em casa 15 dias, mais 15, mais 15, estamos em casa há um ano e um mês, um ano e dois meses. Então, fique aí, não saia daí, para a gente aprender sobre recuperação judicial. Olá pessoal, eu sou o Dora Tadê, sem me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a harmonia que chegou com todos os títulos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai atender a domicílio, empresas e escola e até casas de reforço. E aí, está esperando o quê? Venha simulizar na imunização. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize imóveis. Fale com um de nossos corretores. Eu tenho uma novidade para você. A Nissei do Brasil está disponibilizando diretamente da fábrica a venda de seus colchões terapêuticos. Medida solteiro. Você compra pelo WhatsApp em 10 parcelas de R$ 180,00. É saúde, economia e qualidade de vida. Nissei. Estamos de volta. E agora, como eu disse, recuperação judicial. Doutor Juliano, como seria a opção do empresário com relação a essa recuperação judicial? É muito complicado? É possível? Está ao alcance do pequeno empresariado? Como é que é? Doutor Tedeschi, a recuperação judicial é a antiga concordata. Sim, concordata. É o antigo processo de concordata. Então, desde que ele esteja estabelecido há mais de dois anos, ele pode até ser que a lei nova, recentemente, que alterou a lei originária, ela prevê inclusive esse benefício jurídico, este remédio jurídico, aos agricultores. Ah, também? Perfeitamente, a lei hoje estendeu aos agropecuaristas, que a outra lei não contemplava. Que a gente pode chamar do produtor rural? Sim, produtor rural. O pequeno produtor rural, desde que ele comprove que ele esteja regularizado como produtor rural, através de uma documentação idônea, não há nenhum problema. Hoje, a recuperação judicial é a única solução para o empresário. Ele não tem outra alternativa para evitar-se a falência. Por quê? O brasileiro, doutor Tedeschi, ele é um pouco, digamos assim, orgulhoso. Ele deixa tudo para a última hora. Ele está vendo que a água está chegando no nariz. Não seria relaxo isso, não. Seria orgulhoso. Não, é orgulho. Eu sempre digo isso aos meus clientes que me procuram tardiamente. Por quê? Isso é igual a operação. É igual um tratamento médico que você deixou para a última hora, você vai morrer. Então, aquele empresário que está numa situação difícil. Ah, não, eu vou vender um apartamento, vou vender minha casa de praia, vou vender meu barco, meu jet ski, o meu carro, vou pôr o dinheiro na empresa, pagar as minhas dívidas, principalmente com bancos. Errado. Dívida não se para com patrimônio. Dívida se para com trabalho. Eu sempre digo isso aos meus clientes que me procuram. A dificuldade é que em pandemia estão no proibido de trabalhar. Exatamente. Então, ontem eu recebi um empresário, fui atendê-lo, que eu não estou atendendo pessoalmente no meu escritório. Eu prefiro ir até a empresa, que é melhor para mim e para todos. Porque eu também vou precisar da assistência de um contador da empresa para fazer algumas perguntas. O empresário tem que estar com a contabilidade dele em dia. Correto. Enfim, alguns requisitos que a lei exige e só o contador é que sabe responder essa pergunta. Então, veja bem. O empresário hoje, ele está com as portas fechadas, devendo impostos, que o governo não prorroga, o governo não isenta. Agora, há pouco que eu ouvi, ontem, o prefeito municipal dispensar a cobrança de impostos municipais. Vamos ver até quando vai isso. Você entendeu? Então, ele começa a porta fechada, dispensando o funcionário. Ele não tem dinheiro para pagar o funcionário. O que acontece? O funcionário vai bater a porta da justiça do trabalho. Vai criar o quê? Um dominó de ações judiciais. Evite-se tudo isso. É claro que o salário do trabalhador, ele não entra no processo de recuperação judicial. Mas ele vai ter um fôlego em relação aos demais fornecedores, principalmente instituição financeira. E outra coisa, o empresário, ele requerendo a recuperação judicial, ele cria uma motivação, uma razão para negociar com o seu fornecedor. É, ele... Por quê? O fornecedor está acuado. Ele falou, então é melhor ele negociar com o seu cliente? Uma condição melhor? Um desconto? Um deságio? Do que ele esperar cinco anos para receber? Doutor, na época da Concordata, eu me lembro que a empresa que quisesse fazer um pedido de Concordata, ela teria que... Não poderia ter protesto, protesto cambial, protesto... Descartório de protesto. Ainda essa regra existe para recuperação judicial? Ou ela está sendo... A lei prevê isso. Acolhida assim pelo juiz? A lei prevê, mas várias jurisprudências. É o artigo 47 da lei antiga, da 11.101. Já prevê nessa lei que o juiz tem que definir o que há de melhor, o de mais interesse para preservar a empresa. Então, o protesto vesperal... O que é o protesto vesperal? É o caso da pandemia. Aí, tem sim... De um ano para cá, é só você dizer, o advogado dizer no processo, no pedido da recuperação judicial. Olha, o autor tem protestos, mas são todos vesperais. Eu acho até que essa questão do protesto cambial não devia nem fazer parte da lei, né? Porque se o rapaz vai para a recuperação judicial, se a empresa vai para a recuperação judicial, é porque está com dificuldade. Quem está com dificuldade, é fácil ter um título protestado, né? Inclusive, uma novidade agora, recentemente, diz que tem que se criar um comitê de credores. E, normalmente, esses credores são os bancos, os maiores interessados. Grandes fornecedores que, em assembleia, não aprovam o plano de recuperação do judicial que o autor, que o devedor propôs na justiça. E o que acontece? O juiz abologa. Ah, mesmo sem aprovação. Eu li uma decisão, várias decisões essa semana, uma ontem, recentemente, que o juiz ignorou totalmente o pedido, o requerimento dos credores para não homologar o pedido, para não aceitar o pedido. Porque o objetivo da recuperação judicial é o quê? É fazer com que a empresa permaneça ativa. Que ela não... Preservar os empregos e a sua vida, e a sua manutenção. Tá certo. Então, com base nisso, alguns pontos da lei acabam pela jurisprudência serem... Acolhidos pela justiça. Tá, muito bacana. Agora, o grande risco da recuperação judicial é quando ela não é. Apresenta o plano de pagamento aos credores e aí a empresa não consegue cumprir. Aí está sujeito a uma falência, é isso? Perfeitamente. É por isso que a lei exige alguns requisitos daquela empresa, daquele devedor que for requerer esse benefício, a justiça. Se ele preencher todos os requisitos, ele vai ter o pedido deferido. Agora, deferido o pedido... Apresentou o plano de... Apresentou. Foi homologado pelo juiz. E ele não honrou, com certeza, a sua falência será decretada. De ofício ou a pedido de algum credor? Tanto faz. Tanto de ofício como por algum credor insatisfeito que não aceitou a situação atual. Quer dizer, como a gente pode ver, nem tudo é essa beleza toda. Mas a gente volta daqui um pouquinho para falar sobre a falência. Pode ser, doutor? Claro. Então tá, a gente volta para falar de falência no último bloco. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noidada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Paixi já Tomóvel. Disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás, subedida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Eu tenho uma novidade para você. A Nissei do Brasil está disponibilizando diretamente da fábrica à venda de seus colchões terapêuticos. Medida solteiro. Você compra pelo WhatsApp em 10 parcelas de R$ 180. É saúde, economia e qualidade de vida. Nissei. Olá pessoal, eu sou o Dora Tadê. Quero me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a imuníde que chegou em todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai vender domicílio, empresa de escola e até casa de repouso. E aí, está esperando o quê? Venha se imunizar na imuníde. Doutor, risco da falência. Vamos lá. Aí, o rapaz, a empresa não cumpriu. Veja bem, o problema... Aí decreta-se a falência. Quando decreta a falência, o que acontece na prática? Você normalmente, veja bem, normalmente a lei diz que você tem um prazo de dois anos para pagar o seu débito. Em primeiro lugar, os credores privilegiados. Que são? Então, por exemplo, um banco que te emprestou um dinheiro, presta bem atenção nisso. Você foi lá no banco e deu um imóvel em garantia. Não pagou o banco, você vai perder o imóvel. Esse é um credor privilegiado. No caso da falência, eu estou falando em falência. Aquela garantia permanece para o banco. Perfeitamente. Uma falência. O bem que você deu em garantia, ele vai ser executado. Então, ele é um credor privilegiado. Isso inclui-se os tributos. Tributo federal, pela ordem estadual, depois o municipal. Segundo. Segunda classificação de créditos. Os credores trabalhistas. Todos os créditos trabalhistas. Primeiro os impostos. Primeiro é o governo. É bacana. Primeiro são os tributos. Depois, não, primeiro o tributo federal. Não, isso é legal. Isso é legal. Depois que vem ainda o... O trabalhador é o crédito. Ele é um terceiro. Melhor dizendo, terceiro. Olha o Hospital Nossa Senhora da Paz. Há dez anos esperando receber os seus salários atrasados. Não receberam. Até hoje não receberam. É uma falência ali. Olha, doutor, assim... E o quarto lugar para concluir a classificação dos credores é o quirografário. O que é o quirografário? É aquele um que vende a mercadoria. Vende lá mil fogões para uma loja de eletrodomésticos. Ele espera passar um período. A justiça fala em 15 dias, mas tem jurisprudência que fala mais, outras que falam menos. O direito... No direito, doutor Tedesco, você muito bem sabe que você é advogado. No direito, dois mais dois não são quatro. Então... Não é exato. Não é uma ciência exata. Então, veja bem. O que acontece? O credor, que não tem garantia nenhuma, é aquele fornecedor, como eu dei o exemplo dos mil fogões. Sim. Esse é o último a receber. O devedor, se receber. Se receber. Agora, eu quero fazer... Normalmente, ele não vai receber. Normalmente. Se o doutor me permitir, eu queria fazer um comentário de uma opinião pessoal minha. É, pessoal minha, né? Estou repetitivo. Uma opinião pessoal. Ou da minha opinião. Essa lei de falência, eu acho que decretar falência, ela de nada resolve. Acho que não adianta nada. Eu prefiro a empresa funcionando com dificuldade, pagando funcionário, do que um decreto falimentar. Você quer ver por que eu vou dizer isso? Que eu acho um absurdo. Posso falar disso? Você falou dos mil fogões. Então, o fornecedor, uma indústria forneceu lá mil fogões para uma rede de lojas de eletrodomésticos. Aí vem a justiça, decreta a falência dessa loja. Lacra todas as lojas. Se for uma rede, lacra todas. É isso, doutor? Perfeitamente. Aí vai lá, o oficial faz a arrecadação de todos os bens. Relaciona todos os bens. Aí o fabricante desses fogões não tem acesso a mais nada. Ele entra na lista de credores. O último a receber. E os fogões que ele vendeu para essa rede de eletrodomésticos, de loja de eletrodomésticos, serão leiloados, arrecadados e vão a leilão. Vão a leilão por um preço bem abaixo de mercado. Porque no leilão até 50% é vendido. Quando não, deteriora. Lá que não faz leilão e fica deteriorado. Aí, o dinheiro desses fogões, vamos dizer que ele foi leiloado pela metade do preço, vai para pagar quem primeiro? Tributos federais. Tributos federais. Então, a venda dos fogões serviu para pagar tributos federais. E o coitado do fabricante do fogão, que vendeu, entregou, pagou frete, né? Impostos. É o que eu queria dizer. Ele não vai receber nada porque ele é o último lá da lista. Agora, ele ainda vai pagar o imposto da venda que ele fez. Que ele não recebeu. Ele não recebeu nada pelos fogões vendidos e ainda vai ser tributado. É por isso que eu defendo... Agora, veja bem. Eu, eu, a indústria de fogões vende, entrega, não recebe, paga imposto. O seu fogão que está lá, ele não tem nem direito de pegar de volta depois de decretar uma falência. Esses fogões vão ser arrecadados, leiloados e vendidos pela metade do preço. E o dinheiro arrecadado, levantado, vai servir para pagar o imposto da empresa falida. Perfeitamente. Mas não serve nem para pagar o imposto do coitado do fabricante dos fogões. Nem o trabalhador. E nem o trabalhador. O primeiro é o governo. Então, eu penso assim, essa lei de falência precisa ser revista. É por isso que eu advogo... Tem que ser revista. Já encaminhei algumas sugestões para políticos, para deputados, para que, neste caso, aplica-se a isenção do carro furtado, do carro roubado. O que é? O carro, o veículo furtado... Não paga o IPVA. O IPVA que ele pagou, o governo restitui, porque o governo teve culpa no fundo e no roubado. Agora, no caso da falência que eu falei dos fogões, o fabricante que teve os fogões que não recebeu, ele está isento de pagar o imposto? De jeito mané. Ele tem que pagar. Ele tem que recolher os tributos. Então, eu penso o seguinte, essa lei de falência é antiga, foi remodelada, foi feita nova, era concordada. Mas não pensaram nesse sentido. Mas é muito prejudicial. Onde estão as classes que defendem os empresários? Além do que, além do que, retira qualquer possibilidade da empresa tentar se erguer, se recuperar, passar pela crise. Porque quando um juiz decreta uma falência, está decretado, acabou. Lacra tudo. E aí tem o síndico que fala, doutor? Veja bem, você disse agora há pouco, se você me permitir. Sim. Quem arrecada não é o oficial de justiça. Quem arrecada é o antigo síndico. Hoje, pela nova lei, fala-se em administrador judicial. Administrador judicial. É competência dele. Agora, eu te faço uma pergunta. Ninguém quer ser síndico antigo, hoje, administrador judicial, de uma massa falida. Por quê? Trabalha muito e não recebe nada. Não ganha nada. Não ganha nada. Ele só vai receber se no final do processo sobrar alguma coisa e nunca sobra. Então, ninguém hoje... Hoje, é raro você encontrar alguém que aceite. Então... Essa é a incumbência. Então, essa lei de falências, o doutor concorda comigo que precisa ser revista? Concordo. Agora, só fazendo mais dois adentos aí. Nosso tempo está curto. O juiz, para decretar uma falência hoje, nos dias de hoje, ele atropela a lei. Por quê? Porque ele usa como base o artigo 47 da lei antiga, que ele quer preservar a empresa. Ele quer preservar os empregos. Mas ele decreta ou não decreta? Ele evita... Ele só vai decretar no último caso. Ah, isso é bom. Ele dá várias chances. Ele repete aquelas chances. Eu tenho alguns casos desses. Teve juízo aí que repetiu duas, três vezes a chance para o empresário pagar o seu débito. Ele só vai decretar mesmo no último caso. É, porque, veja bem, o juiz tem que seguir a lei, né? O juiz está distrito à lei. Ele é um escravo da lei. Então, por isso que eu acho que a solução para isso aí seria realmente uma... Os legisladores, os deputados aí, estudarem essa questão dessa lei de falência. E teve um caso recente, se você me permitir, de uma grande falência aqui na região. Ninguém quis assumir o cargo de administrador judicial. Ele insistiu com tantos advogados, com tantas empresas, pessoas especializadas. O juiz simplesmente sabe o que ele fez? Ele extinguiu o processo. É, mas aí é um problema. Eu já vi caso assim. Ele extinguiu o processo, acabou. O juiz decreta a falência, decretou a falência. Aí, passado um tempo, não atingiu o objetivo da falência, levanta a falência. Mas aí, o coitado do empresário que foi decretado a falência, ele já não tem mais nada. Porque quando ele foi levantado depois de quatro, cinco anos, já era. Mas é por isso, doutor Tedesco, que eu falo e repito que ele tem que se preparar para fazer o pedido de recuperação judicial. Agora, diz uma coisa, mais um ponto. Além dessa lei de falência, acho que tem que mudar, doutor? Eu acho que depois de decretada a falência, ela jamais poderia ser levantada. Assim, passado quatro, cinco anos, que eu já vi esse caso. Quando ela é levantada nos primeiros dias, o empresário ainda retoma a atividade. Mas depois de quatro, cinco anos, tudo lacrado, sem nada. O que ele vai fazer com essa falência levantada? Olha o exemplo da VASP, da VARING e da Transbrasil. Doutor, o nosso tempo acabou. Que pena. Olha, foi uma honra ter o doutor Juliano aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou. E você deseja uma ótima semana. Obrigado, doutor. Obrigado a você pela oportunidade, Tomasóis. Tá certo. Um grande abraço a todos. Um ótimo sábado e uma excelente semana. Diga Interior, oferecimento Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe o seu celular. Valorize imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E vivem de moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo.